A última semana veio cheia de nostalgias e grandes sentimentos, quando bateu a realização de que nada mais vai ser igual. Tô indo embora de Lisboa. Uns dias atrás eu fui inundada com o sentimento de ser a pessoa que vai embora. Eu assisti vidas passadas uns meses atrás e foi um filme que, por diversos motivos, me pegou muito. Nesse filme tem uma frase que é, a verdade que eu aprendi aqui é que você teve que partir porque você é assim. E eu gosto de você como você é. E você é alguém que vai embora. E afogada nessas grandes emoções nos últimos tempos, eu me espelhei muito nessa frase. Em setembro de 2022 eu me mudei do Brasil. E apesar de ainda ter um caminho incerto, eu sabia que eu queria estar em outro país, diferente daquele que eu nasci e cresci a maior parte da minha vida. Essa decisão de mudar de país não é fácil e eu acho que não é pra todo mundo. Depois eu aprendi a me orgulhar da coragem que leva a gente seguir os nossos sonhos. Decidi me despedir do convívio próximo da minha família e entender que o dia a dia dos meus amigos e pessoas que eu amo não teriam mais a minha presença. O que eu quero dizer com esse vídeo é que, às vezes, as decisões que a gente toma, apesar de serem as melhores decisões pra gente naquele dado momento, nem sempre é fácil. Despedidas são sempre despedidas. Eu estou vivendo uma segunda grande despedida. Criar raiz em Portugal foi, surpreendentemente, algo muito fácil. E eu acho que a sorte esteve do meu lado. Lisboa, pra mim, foi um conforto em outro país, diferente do que eu nasci. Rapidamente eu encontrei pessoas queridas e eu acho que isso mudou completamente a minha experiência aqui. Mas viver em Lisboa, pra mim, foi sempre um relógio correndo. Eu sempre soube que Portugal não era o lugar que eu queria estar, mas esse acalento de criar vínculos pessoais foi me enraizando aqui. Mas era toda uma questão de tempo, eu ter que dizer adeus de novo. E esse momento chegou. E esse momento chegou a ver. A próxima fase da minha vida vai vir com novos desafios e grandes mudanças. E eu espero poder documentar tudo por aqui. Então, aguardem cenas dos próximos capítulos. É isso. E aí E aí E aí E aí E aí